E aí galera, beleza? Seguinte, vou dar uma dica bem rápida aqui pra vocês, ó. Playstation 3 Super Slim, tá? Ó, esse aqui já veio com o módulo bichado aqui, vou trocar o módulo, já veio assim, tá? De um lote que eu comprei. Uma dica que eu quero dar bem rápida aqui pra vocês, quando vocês pegarem um game desse aqui com Blackout, tá? Vocês dêem uma atenção, só se vocês sabem que eu sou um cara direto, né? Dêem uma atenção pra esse componente e esse componente aqui, tá? Geralmente é um dos dois aqui que tá gerando Blackout, tá? Geralmente. Primeira coisa, você vai pegar o console, vai ver se ele não tem nenhum sinal de queda, né? Não é na carcaça, se ele tiver algum sinal de queda. Pode ser um problema de BGA, né? Mas geralmente, quando você tem um problema de Blackout, geralmente é um desses dois componentes aqui, tá? Pra ser bem direto, bem específico aqui pra vocês, tá? Então esse aqui, além de ele tá com módulo ruim, ele tá com Blackout também. Então é muito possível, né? Que um dos dois aqui esteja com defeito. Então, provavelmente esse game não ligava, o cara desligou aqui o módulo, arrancou tudo aqui, e viu que deu stand-by, mas não funcionou, e possivelmente não conseguiu consertar, né? Então, provavelmente vai ser um desses dois caras aqui. Tô aqui com a minha bancada um pouco bagunçada, que a gente tava arrumando aqui, ontem aqui, ó, as coisas, e tava fazendo bagunça, meu estúdio aqui atrás aqui eu tô reformando, então tá uma bagunça. Então, provavelmente vai ser um desses dois componentes aqui, tá? Quando você pegar aí Blackout, tá? PS3 Super Slim, você vai fazer, olhar fusível primeiro, esse aqui até o modelinho eu acho que não tem fusível, ó, só tem esse fusível aqui, ó, tá? Tem uns que tem um fusível por aqui, tem dois fusíveis aqui assim, mais ou menos nessa região aqui tem dois fusíveis, você pode verificar, né, se o fusível tá aberto, se ele tiver aberto você tem que medir pra ver se não tem curto em nenhum dos lados, né? Mas se não tiver, cara, dá uma olhada nesses dois aqui, ó, que geralmente é um deles, tá? Tem alguns aqui também, ó, aqui a gente tem MOSFET, tá? Mas tem alguns modelos que tem um DRMOS aqui, que alimenta o processador gráfico, tá? E ele também costuma dar problema. Então se você tiver curto na linha de 12 volts, você tira aqui essa bobina, curto ficou pro lado do VRM, você já vem no DRMOS ali, que geralmente é ele, tá? Mas pra não perder a linha de raciocínio, se você pegar aí um Super Slim com Blackout, tá? Geralmente vai ser um desses dois aqui, ó, ou esse aqui, ou esse aqui. Geralmente é um desses, tá? Então isso aqui faz até falta, se alguém tiver link de fornecedor aí, o Dado Games aí que, que é o rei das compras no AliExpress, se você souber fornecedor desses dois componentes aqui, eu preciso, tá? Esse aqui eu não tenho e eu preciso e a gente usa demais aqui. E a gente acaba tirando de sucata, mas vai acabando, né? Então, se alguém souber aí onde tem, né? Eu já pesquisei aqui pelo datasheet e não encontrei. Mas se alguém souber, tá aí a dica, tá? Blackout, PS3 Super Slim, 90% dos casos vai ser um desses dois aqui. Beleza? Isso aí.